Olá, bom dia! Esse é o nosso primeiro vídeo de 2020. Ops, tchau! Viva Cigano, viva o povo da boa fé, viva você, viva eu, viva o nosso amor. Ah! Conforme eu prometi, olha só o que eu trouxe aqui. A vela, a primeira vela dos 21 dias, onde eu vou estar fazendo orações muito fortes, poderosas, para que você encontre o teu amor, para que você viva o amor, para que o mundo viva o amor. Eu vou orar pelo amor incondicional, tá? Amor e perdão. Não existe amor sem perdão, né? Vocês sabem disso. Quando existe perdão, podemos amar. Enquanto guardamos rancores, mesmo que de forma inconsciente, somos incapacitados de receber o verdadeiro amor de alguém, tá? Então, vamos orar para que todo mundo consiga perdoar, ser perdoado e amar. Eu queria também ensinar para vocês hoje, eu gostaria sempre nessa oração dos 21 dias, é uma oração de proteção, é um mantra de Jesus. Esse mantra está, é bíblico, tá? É um mantra que diz assim, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar, ok? Isso é uma proteção, é um mantra de Jesus que impede algo de atingir você. Com esse mantra, você fica protegido e nada pode te atingir, tá? Eu anotei aqui, foi uma grande amiga aqui do canal que me ensinou e eu disse para ela que quando nós começássemos os 21 dias pelo amor e pelo perdão, né? Olha só, continua caindo as... Oh meu Deus, gratidão! Nós vamos estar, então, fazendo oração 21 dias de hoje até o dia 21 de dezembro, eu vou estar fazendo, repetindo esse mantra com vocês, vocês podem repetir esse mantra várias vezes ao dia, vocês também podem dizer, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão, mas nós vamos estar pedindo a Deus pelo amor e pelo perdão, certo? É, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Optia! Obrigada, meu Deus! Baixa a câmera e juntos nós vamos pedir que a espiritualidade nos envie uma mensagem especial para 2020, tá? Vai ser assim, não vai ser um pedido, vai ser assim uma mensagem especial para 2020. Vamos lá, nosso primeiro vídeo do ano, deixa eu guardar a minha agenda. Peguei aqui, cigana pantera, cigana do amor e a cigana do ouro, tá? Vocês podem escolher um dos três, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil, eu vou colocar três conchinhas para vocês escolherem, tá? A pantera, a cigana do amor e a cigana do ouro. Claro que eu vou pedir, como sempre, ajuda dele. E vamos pegar... Não, isso já tá bom, né? É só uma mensagem, não sei se vocês querem trazer alguém especificamente à mesa ou não, deixe se surpreender por uma mensagem para 2020, o que o amor tem a dizer para você. Se você trouxer à mesa, será assim um relato do desenrolar da história de vocês aí no período de 2020, ok? Fiquem à vontade. Vocês podem escolher os três decks para situações diferentes. Fique a critério. Jamais esquecendo que esse é uma leitura generalizada, tá? Pessoal, eu gostaria que vocês fossem também me dando um feedback. Vocês estão indo lá no canal do Márcio, vocês estão fazendo com ele a oração, né? Com o quartzo verde, com o quartzo rosa, enfim. Contem para nós aqui do canal, aqui no canal, aqui no canal, não no WhatsApp. Aqui no canal para que as outras pessoas possam saber também da experiência de vocês. Vocês estão fazendo a oração? Aconteceu algo? Conte para nós aqui. O Márcio e eu agradecemos imensamente. E se você ainda não conhece o canal do Márcio, vá até o final do meu vídeo, bem no final, vai aparecer a fotografia dele. Aparece a fotografia de dois meninos lindos e maravilhosos. Um é o Secatinho e outro é o Márcio. O Secatinho é tarólogo como eu. O Márcio está bem além disso. O Márcio traz mensagens de amor e orações poderosas, tá? Uma oração poderosíssima. Então, você pode clicar na foto dele e você vai estar direto no canal dele, ok? Porque você sempre me pergunta, como eu chego no canal do Márcio? Manda o link. O link está no final do vídeo. Basta ir até o final do vídeo, eu não vou estar respondendo a cada um. Está lá. No final do vídeo, os últimos 30 segundos, aparece a fotografia do Márcio. Basta você clicar lá e você chegará no canal dele. Surpreenda-se. Dê esse presente pra você. Vale a pena. Eu te garanto. Se inscreva, curta e seja assídua, frequentadora dos vídeos dele. Você só vai aprender. Tenha certeza disso. A Deus eu peço proteção que da minha boca saia a verdade, somente a verdade. O povo cigano, eu agradeço imensamente por estar comigo nessa e mais uma linda tiragem, passando essa mensagem pra 2020. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Vou separar o deck da Cigana do Ouro, Cigana do Amor, deck 2, e vamos começar com a Pantera, deck de número 1. Essa linda e maravilhosa concha. Com as energias do Mar Mediterrâneo. Só tomar uma. Cachorro, as nuvens, essas dúvidas, ai, 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 ai. A máscara, a estrela, a poderosa. A casa. A espiritualidade maior vem dizendo que alguém está voltando a casa, que sua alma gêmea está chegando nos seus caminhos, se é que já não está. Os trevos, o urso, a cobra, pimba. Você é o cigano ou a cigana dos sonhos dessa pessoa. Essa pessoa que você trouxe à mesa, ou se você não tem ninguém, o povo cigano vem respondendo que vai vir alguém que vai ser de uma atração, inicialmente, uma atração física muito forte, muito poderosa. Alguém que vai balançar realmente com tua estrutura, tá? Nada menos, nada mais de uma alma gêmea tua voltando para casa, voltando para os teus caminhos, para os teus sentimentos. os trevos dizem que você está num período de muita sorte da tua vida. Você atingirá, finalmente, você chegará até o mentor. Até o mentor? Até o... Cristão! Até o... Até o... imperador. Eu vejo o urso como o imperador nessa tiragem, tá? Você é o cigano ou a cigana dessa pessoa, o amor, a paixão. Essa pessoa também ou é para ti? Vocês são almas gêmeas, tá? Vocês vão viver... 2020 será um mundo de grandes surpresas, serão momentos de grandes paixões. Mas eu vejo essa paixão se transformando em algo mais profundo. A espiritualidade maior me mostra isso. Porque é um retorno de alguém, de uma alma gêmea tua, sem sombra de dúvida. Se inicialmente existe só uma atração física, isso pode se transformar. Tá? A energia pode mudar isso. Vamos ver o que o Vladimir quer dizer aqui. haverá uma grande transformação na tua vida. As nuvens se repetem aqui. Inicialmente, a tua cabeça vai estar com a energia um tanto quanto em dúvidas. Você não saberá com certeza. É como se essa pessoa usasse uma máscara. Ela não se mostra totalmente para você. Mas ela te deseja. É a volta de alguém para a tua vida espiritual. É a volta de um amor de vidas passadas. Essa pessoa retornando à tua casa. a cigana Pantera já dizia isso e o Vladimir vem confirmando a casa. Vou pegar mais uma carta aqui. Eu tenho impressão, isso tem me saído muito nos últimos dias, a manipulação de energias ou por força de orações ou por força de magia, eu não sei. mas aqui tem saído bastante nas tiragens mostrando pessoas que ou então também pode ser uma atração das almas muito forte. Atração física, porém, também as almas que se atraem. Trazendo essa alma para casa. Vocês são uma alma gêmea. Ok? E vocês ainda tem um karma aí a cumprir. Certo? Esse foi a mensagem do deck de número 1, a da Cigana Pantera. Agora nós vamos ao deck de número 2, a Cigana do Amor. Para você que escolheu a Cigana do Amor, essa linda conchinha, também com as energias do mar Mediterrâneo, né? Vamos ver o que a Cigana do Amor quer passar para vocês como a primeira mensagem do ano. Olha quanta honra essas três ciganinhas. A Pantera, a Cigana do Amor e a Cigana do Ouro. A Carta da Carta. Você estará recebendo notícias de alguém muito especial, dessa pessoa. essa pessoa estará voltando à tua vida. Se por alguma razão vocês estavam afastados, ela estará retornando. O retorno, o navio. Ou então, para alguns, pode significar uma viagem. Gente, as dúvidas aparecem em todas as tiragens. As nuvens, eu quis dizer, desculpa. Essa pessoa sente muita tristeza. Ela é uma pessoa que está sofrendo muito. ela sente muitas saudades de vocês. É como se ela se sentisse bêbada de saudades. Meio que sem chão, tá? ela também volta para casa. A Carta da Casa aqui cai na mesma posição que do jogo anterior. Vocês estarão recebendo notícias, essa pessoa dizendo para vocês que vai voltar, estará voltando para a vida de vocês. E vocês, eu vejo aqui, não demora não, tá? A questão é, nós estamos no primeiro dia do ano e a mensagem já vem muito forte nesse sentido. Essa pessoa, talvez por alguma razão vocês não puderam estar juntos aí no final do ano, virada do ano, festas, enfim, mas essa pessoa te traz nos pensamentos dela o tempo inteiro. As nuvens e a torre, tá? Essa pessoa quer uma transformação nessa situação. Se por alguma razão as coisas entre vocês não estão bem, ela quer transformar, ela quer o que me passam aqui, ela quer que esse relacionamento, essa situação mude de status. Se vocês estão separados, ela quer um reatamento, uma reconciliação. Se vocês estão são crush, ela quer subir para namoro, namoro, noivado, enfim. Talvez você seja, eu não sei, essa pessoa quer mudar essa transformação, ela quer um novo recomeço contigo, tá? a lua, os sonhos e a decisão. Essa pessoa, vocês fazem parte dos sonhos dela, tá? Essa volta, esse estar contigo, esse vir para você, faz parte dos sonhos dela. Aqui não me falou nem sequer, também nós não perguntamos se existe amor, se não existe, nós perguntamos, nós pedimos uma mensagem. a pessoa que eu trouxe aqui é uma pessoa que mandará mensagens, ela estará retornando para a vida de vocês, tá? Então, alguém que vocês esperam muito, que vocês querem muito, vocês terão notícias. Essa pessoa, de alguma forma, mesmo que seja em forma, talvez não, de namorado, marido, de mulher, enfim, essa pessoa, ela não consegue ficar longe de vocês, tá? Se por alguma razão vocês não estão juntos, ela dará um jeito de se reaproximar, tá? Essa é a mensagem da Cigarinha do Amor com o Vladimir. Vamos ver o que o Vladimir quer. Talvez o Vladimir nos fale um pouco dos sentimentos dessa pessoa. Vou tirar cinco cartas, vamos ver se se ele esclarece algo dos sentimentos. Bonitinho, né? Ela quer um... Não é relatamento que fala. Uma reconciliação se vocês estão separados. Vocês trazem uma aliança, tá? Aqui aparece a própria pessoa dizendo o quanto é ruim ficar sem vocês, tá? A tristeza, a saudade é muito grande. Duas vezes a carta do rato. E é claro, o Vladimir não deixaria vocês na dúvida. O sentimento é amor. A mensagem é de que essa pessoa te ama, ok? Ocha! Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Esse foi o deck de número dois, da Cigarinha do Amor. Agora nós vamos ao deck número três. A Cigana do Ouro. Vamos lá o que a Cigana do Ouro quer dizer pra vocês. No primeiro dia de dois mil e vinte. Ai, que honra tá aqui, que felicidade. Vocês me recebendo na casa de vocês, me sinto muito honrada, viu? Me sinto privilegiada por estar fazendo parte do café da manhã, do almoço, do jantar, enfim, não sei onde você está assistindo esse vídeo. Né? Me sinto privilegiada de estar aí com você nesse primeiro dia de dois mil e vinte e assim será. Eu quero estar com vocês no primeiro dia de dois mil e vinte 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 e vinte. Eu quero estar com vocês por muito tempo. Se Deus quiser e Ele quer. Assim será e assim já é. O buquê, você será muito feliz em 2020. Uma aliança, uau, eu vejo aqui muita gente firmando uma união estável, talvez um casamento, não sei. A vida de vocês se transformará de maneira gigante, maravilhosamente, nesse ano de 2020. Alguém estará voltando aos teus caminhos, à tua casa. A casa saiu nas três jogadas e aqui não é diferente. Haverá uma grande transformação. Eu vejo vocês constituindo um lar juntos, tá? Para a grande maioria. Afinal, vocês são um reencontro de almas. O urso vem mostrando a proteção. É como se ele fosse o imperador da tua vida. Ele vem para cuidar, para proteger. Apesar da arrogância e da possessividade dele, ele quer cuidar de você. Porque, afinal, ele quer uma estrutura sólida com você. Existem barreiras? Sim, existem. Mas lá, depois, vem o sol iluminando essa barreira. As coisas se clareiam. Vejo as coisas se clareando entre vocês, tá? Se vocês estão vivendo um corte, um afastamento, esse corte, esse afastamento, se fez necessário. A espiritualidade nos mostra isso, tá? Houve a necessidade desse afastamento para que a pessoa pudesse voltar para casa e que, finalmente, vocês pudessem entender o amor de vocês. Essa é a mensagem da Cigana do Ouro para 2020. Talvez você nem conheça essa pessoa ainda. Mas, Cristal, você está dizendo que ela volta para casa. Talvez você conhece, talvez não. Para casa, eu estou me referindo à tua vida sentimental, tá? A tua vida, essa pessoa vindo para você. Talvez de uma vida passada. Mas estará vindo para você alguém muito especial em 2020. Essa pessoa está nos teus caminhos. Ui, ui. Aqui, ó, aliança repetindo. Mas como aparece a carta dos caminhos, talvez você seja um triângulo, né? E por isso que, no momento, essa estagnação, esse corte se fez necessário, ok? Então, essa foi tiragem de número 3. Vou tirar mais uma para ver o que o Rodney tem antes de ser aqui. A tristeza. Você anda triste por haver essa barreira que já mostrava aqui, em algum lugar já mostrava uma barreira, né? Essa barreira, então, é porque se for um triângulo, se existe algo entre vocês, alguém entre vocês, é por isso que foi necessário esse afastamento e esse corte. Mas a pessoa vai... Eu vejo muitas pessoas resolvendo essa situação, ok? Então, para que vocês finalmente possam estar juntos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Vejo vocês hoje à noite, num novo vídeo, se Deus quiser. E Ele quer. Tchau. Tchau.